Fui um amor difícil, passa na timeline do Twitter Fiquei com o apetite de me ser Vou trotar na minha base, tirar a roupa, der por cima Taca a poupa que é noci Na minha frente eu quero ver se fazer Pau de choqueiro vivo, se faz Fui um amor difícil Viva e me llora 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 É que tu não me esqueceu E também eu me esqueci de você Saia de noite escondida Pra poder me ver Em busca de prazer Mais uma vez ela quer brotar Pra poder sentar Sabe que a putaria não tem hora pra acabar Depois relaxar E um canque pra fumar E a certeza de que ela vai voltar Mais uma vez ela quer brotar Pra poder sentar Sabe que a putaria não tem hora pra acabar Depois relaxar E um canque pra fumar E a certeza de que ela vai voltar Mais uma vez ela quer brotar Pra poder sentar Sabe que a putaria não tem hora pra acabar Depois relaxar E um canque pra fumar E a certeza de que ela vai voltar Essa amiga perguntou O que é isso? Quem que é esses meninos? Que vive de fã de só Mulher aqui Respondendo story Vem sorrindo Liga eu no sítio Quem que é esses caras? É a cara Eu fui de tolas Mas hoje eu sou só dela Tira a vida de putão Que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena Nessa cadela Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Então desce com a porra da pereré Abre bem as penas Ebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta E não é Eu gosto muito dela Deixa meu amor Ebola lentim Ebola lentim Ebola lentim Passa como da primeira vez Taca 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 a raba em mim Taca essa barca em mim Ebola lentim Ebola lentim Ebola lentim Passa como da primeira vez Taca 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 a raba em mim Ebola lentim Ebola lentim Ebola lentim Passa como da primeira vez Taca 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 a raba em mim Ebola lentim Ebola lentim Ebola lentim Ebola lentim Ebola lentim O cara do bingotinho, o cara que faz piranha, cê cachoeira tá no chão Porque mulher, porque mulher O amor difícil passa na timeline do Twitter Fiquei com o apetite de me ser Uma trota na minha base, tirar a roupa de por cima Taca a poupa que é você Na minha frente eu quero rir se fazer Valdente eu quero rir se fazer Valdes 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 Duk Valdes Valdes Duk É que tu não me esqueceu E também eu me esqueci de você Saia de noite escondida Pra poder me ver Em busca de prazer Mais uma vez ela quer brotar Pra poder sentar Sabe que a putaria não tem hora pra acabar Depois relaxar E o clank pra fumar E a certeza de que ela vai cantar Mais uma vez ela quer brotar Pra poder sentar Sabe que a putaria não tem hora pra acabar Depois relaxar E o clank pra fumar E a certeza de que ela vai cantar Mais uma vez ela quer brotar Pra poder sentar Sabe que a putaria não tem hora pra acabar Depois relaxar E o clank pra fumar E a certeza de que ela vai cantar Essa amiga perguntou Que isso? Quem que esses meninos Que vive de fã de sol Mulher aqui respondendo story Vem sorrindo Liga eu no sítio Liga eu no sítio Liga eu no sítio Liga eu no sítio Aquele oral que tá sempre acerta e não é Liga eu no sítio Liga eu no sítio Ébola lentim, ébola lentim, ébola lentim Passa como da primeira vez Taca, 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 taca a raba em mim, taca, taca a boca em mim Ébola lentim, ébola lentim, ébola lentim Passa como da primeira vez Taca, taca, taca a raba em mim, taca, 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 taca Essa cachorra com o chão